Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Gabriel Cacau e hoje vamos continuar falando sobre frações. Então, para começar a aula, vamos relembrar esse conceito? Para começar, vamos relembrar o que é uma fração. Uma fração representa uma divisão em partes com quantidades iguais. Observe a figura na tela. O círculo está dividido em partes iguais e duas estão pintadas. Qual fração a parte pintada representa do círculo? É dois quintos, pois dois representam o número de partes que estamos selecionando e cinco representam o número total de divisões. Você lembra qual o nome que damos a esses valores? O dois é o numerador e o cinco é o denominador. Observe que o numerador enumera a quantidade de partes que estamos selecionando. Já o denominador é o total de partes com quantidades iguais que estamos dividindo e dá nome à fração, que nesse caso é quintos. Agora vamos trabalhar com um problema em que teremos que interpretar as frações do enunciado. Da barra de chocolate abaixo, Pedro comeu um terço, Cleiton comeu metade do que sobrou e Lídia comeu o restante. Quantos quadradinhos cada um comeu? Vamos resolver essa questão parte por parte. Primeiro, Pedro comeu um terço. Logo, podemos dividir a barra de chocolate em três partes iguais. Perceba que cada uma dessas partes tem oito quadradinhos. Logo, essa foi a quantidade que Pedro comeu. Agora, vamos eliminar essa quantidade correspondente a Pedro. Do que sobrou, Cleiton comeu metade. Logo, vamos dividir o que sobrou em duas partes iguais. Perceba que cada parte tem oito quadradinhos. Ou seja, essa foi a quantidade de quadradinhos que Cleiton comeu. Lídia comeu o restante. Podemos, então, eliminar a quantidade correspondente a Cleiton e sobrou oito quadradinhos, não é mesmo? Ou seja, Lídia também comeu oito quadradinhos. Perceba que todos consumiram a mesma quantidade de chocolate. Até aqui, não tem nada muito novo. Mas, a partir de agora, vamos introduzir um novo conceito. E, para isso, vamos analisar a seguinte situação. Pitágoras e Rhodes, dois irmãos, estavam brigando. Pitágoras diz, eu comi um terço da pizza. Rhodes diz, você comeu dois sextos, pois, comeu dois pedaços do total de seis que a pizza estava dividida. Qual dos dois falou corretamente? Veja que Rhodes disse dois sextos e Pitágoras disse um terço. Em relação à fração que Rhodes disse, vamos dividir a pizza em seis pedaços e vamos pintar dois, representando a fração dois sextos. E, em relação à fração que Pitágoras disse, vamos dividir a pizza em três pedaços e vamos pintar um, representando a fração um terço. Perceba que ambas as partes pintadas são iguais. Ou seja, ambos falaram corretamente. Mas, como isso é possível? Duas frações com representações numéricas diferentes podem representar a mesma parte do mesmo todo. É isso mesmo. Essa é a ideia de frações equivalentes. E esse é o assunto principal da aula de hoje. Para entender melhor essa ideia, vamos fazer a seguinte experiência. Vamos pegar uma folha de papel de qualquer tamanho e dividir em duas partes iguais. Pode ser dobrando ao meio, por exemplo. Agora, vamos pintar uma dessas partes. Perceba que a parte pintada corresponde a um meio da folha. Você concorda? Agora, vamos dobrar novamente a folha. Ao fazer isso, dividimos a folha em quatro partes iguais, das quais, duas estão pintadas. Logo, a parte pintada corresponde a dois quartos da folha. Vamos repetir o processo mais uma vez. Vamos dobrar novamente a folha e, ao fazer isso, dividimos a folha em oito partes iguais, das quais, quatro estão pintadas. Logo, a parte pintada corresponde a quatro oitavos da folha. Vamos dobrar a folha só mais uma vez. Com isso, dividimos a folha em dezesseis partes iguais, das quais oito estão pintadas. Logo, a parte pintada corresponde a oito dezesseis avos da folha. Veja na tela a figura correspondente a cada uma das etapas. Em todas as etapas, a folha é a mesma. Logo, a parte pintada também é a mesma. Você concorda? Ou seja, as frações um meio, dois quartos, quatro oitavos e oito dezesseis avos representam a mesma parte do mesmo todo, que, nesse caso, é a folha. Com isso, podemos dizer que essas frações são iguais. Isso mesmo, essas frações são equivalentes ou iguais, quando comparadas ao mesmo todo, unidade, que, nesse caso, é a folha. Vamos estudar um pouco mais essa igualdade de frações. Perceba que, do um meio para o dois quartos, estamos multiplicando numerador e denominador pelo mesmo valor, por dois. Do dois quartos para o quatro oitavos, também estamos multiplicando numerador e denominador pelo mesmo valor, também por dois. E, do quatro oitavos para o oito dezesseis avos, estamos fazendo a mesma coisa, multiplicando numerador e denominador por dois. Vamos ver, na prática, como que encontramos frações equivalentes? Para encontrarmos as frações equivalentes, temos que multiplicar ou dividir o numerador e denominador da fração pelo mesmo número. Dessa forma, complete o espaço com o número correspondente para que as frações abaixo sejam equivalentes. excelentes. Item A. Veja que temos uma igualdade entre duas frações. Temos que determinar qual o valor que multiplicamos ou dividimos o 3 para chegar em 9. Se você falou que temos que multiplicar por 3, acertou. Agora, para que as frações sejam iguais, temos que fazer a mesma operação no numerador, ou seja, vamos multiplicar 1 por 3, que resulta em 3. Item B. Agora, temos que determinar qual o valor que multiplicamos ou dividimos ou dividimos o 5 para chegar em 10. Se você falou que temos que multiplicar por 2, acertou. Perceba que as frações devem ser iguais e, para isso, temos que fazer a mesma operação no denominador, ou seja, vamos multiplicar 4 por 2, que resulta em 8. Item C. Nesse item, item, temos que determinar qual o valor que multiplicamos ou dividimos o 15 para chegar em 5. Se você falou que temos que dividir por 3, está correto. Perceba que, para que as frações sejam iguais, temos que fazer a mesma operação no numerador, ou seja, vamos dividir 6 por 3, que resulta em 2. Item D. Nesse item, temos que determinar qual o número que multiplicamos ou dividimos o 20 para chegar em 5. Se você falou que temos que dividir por 4, acertou. Perceba que, para que as frações sejam iguais, temos que fazer a mesma operação no denominador, ou seja, vamos dividir 16 por 4, que resulta em 4. 4. Chamamos de simplificação de fração o processo em que dividimos o numerador e denominador pelo mesmo número. Simplifique as frações abaixo ao máximo, tornando-as irredutíveis, isto é, em frações que não podem mais ser simplificadas. Item A. 8 dozeavos. Temos que encontrar um divisor que seja ao mesmo tempo do 8 e do 12. Você consegue pensar em algum número? O 2 é uma possibilidade. Veja que, 8 dividido por 2 resulta em 4, e 12 dividido por 2 resulta em 6. E agora, conseguimos encontrar um divisor simultâneo do 4 e do 6. O 2 ainda é uma possibilidade. Veja que, 4 dividido por 2 resulta em 2, enquanto 6 dividido por 2 resulta em 3. E agora, ainda tem algum divisor simultâneo do 2 e do 3? Até tem, o 1. Mas, dividir por 1 não muda nada, não é mesmo? Então, concluímos o item A. Observe que, 8 e 12 também tem como divisor comum o 4. Logo, poderíamos ter dividido numerador e denominador diretamente por 4, ao invés de dividir por 2, duas vezes. 2. Item B. 28 e 70 avos. Temos que encontrar um divisor comum do 28 e do 70. Você consegue pensar em algum número? Observe que ambos são pares. 2. Logo, 2 é uma possibilidade. 28 dividido por 2 resulta em 14. Enquanto 70 dividido por 2 resulta em 35. E agora, 14 e 35 possuem algum divisor em comum? O 7 é uma possibilidade. 14 dividido por 7 resulta em 2. E 35 dividido por 7 resulta em 5. Agora, precisamos pensar... Não tem ninguém além do 1, não é mesmo? Logo, concluímos o item B. Vale observar que, poderíamos ter dividido numerador e denominador diretamente por 14, pois 14 é um divisor em comum entre 28 e 70. Bem legal, né? E aí, preparados para mais um exercício? Qual fração irredutível que representa um semestre em relação a um ano? Primeiro, vamos observar que um semestre corresponde a 6 meses e um ano corresponde a 12 meses, não é mesmo? Logo, a fração que estamos buscando é 6 dozeavos. Mas, agora, temos que simplificar essa fração. Ou seja, vamos dividir numerador e denominador pelo mesmo número, de forma que o divisor seja em comum entre 6 e 12. O 6 é uma possibilidade, não é mesmo? 6 dividido por 6 igual a 1. 12 dividido por 6 igual a 2. Bom, agora não conseguimos encontrar nenhum divisor, além do 1, em comum entre 1 e 2. Logo, concluímos a questão. A fração que estamos buscando é 1,5. Como desafio, vou deixar os itens B e C. Qual fração irredutível que representa um trimestre em relação a um ano? E qual fração irredutível que representa um bimestre em relação a um ano? A ideia é a mesma que seguimos no exercício anterior. Você consegue! Vimos bastante coisa, não é? Então, vamos resumir a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos o conceito de fração, o que é uma fração equivalente e como simplificar frações. Agora, vocês estão aptos a tentar resolver os exercícios do seu material. E até a próxima!